Alô galera, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhem o nosso vídeo, que assim ajuda o nosso canal. A esperança tá de volta, só depende de você. Nossa força se renova em cada amanhecer. A vontade do povo a gente não pode negar. Esse povo tá clamando e pede pra ele voltar. Quem trabalha pelo povo com tanta dedicação. Quando fala o seu nome é tão grande a emoção. Tantos anos trabalhando, sempre a aula do povo. Esse povo canta e grita e pede ele de novo. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. É Lula de novo, tá chegando a hora. É Lula de novo, que o Brasil melhora. É Lula de novo, tá chegando a hora. É Lula de novo, que o Brasil melhora. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. A esperança tá de volta, só depende de você. Nossa força se renova em cada amanhecer. A vontade do povo, a gente não pode negar. Esse povo tá clamando e pede pra ele voltar. Quem trabalha pelo povo com tanta dedicação. Quando fala o seu nome é tão grande a emoção. Tantos anos trabalhando, sempre ao lado do povo. Esse povo canta e grita. E pede ele de novo. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. É Lula de novo, tá chegando a hora. É Lula de novo, que o Brasil melhora. É Lula de novo, tá chegando a hora. É Lula de novo, que o Brasil melhora. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. Lula vai voltar, Lula vai voltar. Quem tanto trabalhou, o povo pede pra voltar. Olha Lula aí, gente! Chama, 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 é Lula de novo. Chama, chama, é Lula, meu povo. Chama, chama, é Lula de novo. É Lula de novo, Brasil!